Olá, pessoal! Nós estamos começando aqui mais um episódio da nossa série Diálogos. Esse projeto nosso vem propondo uma troca preciosa entre personalidades, especialistas do universo artístico, da botânica e aqueles que, de alguma forma, têm seus trabalhos e suas vidas se encontrando aqui com a história do Inhotim e com os nossos acervos. Tem sido muito interessante entender como esses diálogos podem acontecer das mais diversas formas, mostrando que a cultura é capaz de nos trazer experiências e as expressões de tantos sentimentos, formatos, linguagens, experiências mesmo. O nosso convidado de hoje é muito especial. É o nosso queridíssimo Jardes Macalé, cantor, compositor, músico, um artista completo que já acumula aqui décadas de experimentações. É um artista capaz de transitar entre várias linguagens dentro da sua música e também de gerações. O Macalé é de quando em quando a geração nova que aparece, aparece o aplaudindo, o reverenciando com a sua obra incrível. Além disso, o Macalé também foi um grande amigo de um artista que tem presença marcante no Inhotim, com duas obras muito simbólicas. O Hélio Itzica, que tem, além da Galeria Cosmococa, que é aquela que abriga cinco instalações, chamada Quase Cinemas, feitas em parceria com o cineasta Neville da Almeida, ele também exibe permanentemente aqui no Inhotim a invenção da cor, aquele penetrável Magic Square nº 5, que é uma obra icônica que colore os jardins do Inhotim e que virou uma referência para todo mundo que nos visita. Essa obra, inclusive, passou por um cuidadoso restauro e voltou a ser exibida agora, em novembro, quando o Inhotim reabriu novamente as suas portas para o público. Depois de oito meses fechados, por causa da pandemia. Jacques Macalé, meu querido amigo, seja muito bem-vindo, é um grande prazer ter você aqui conosco. Obrigado, Graça, pelas suas gentis palavras. A meu respeito, como diria Moreno da Silva, eu não mereço tanto. Muito legal ter você com a gente, muito legal ter você aqui no Inhotim, onde, inclusive, você passou fazendo um show histórico, naquela vez com o nosso Jorge Maltner, e você exatamente fez um show cantando ali naquele local, na frente do Magic Square, não é? Isso, em frente, aquele palco lindo em frente da Magic Square, aquelas pessoas pareciam outro mundo aí, as pessoas, o público sentado na grama, alguma coisa tão relaxada, parecia até que já estava na pandemia, todo mundo deitado assim, quase meio metro, um metro distanciado do outro, para melhor conforto. É lindo, esse lugar é lindo. Puxa vida, você arrasou aí. E foi muito legal, foi muito marcante a sua presença por aqui. E depois eu fui também com a minha banda, um show, não foi? Você teve duas vezes já no Inhotim, né? Eu fiz duas vezes, a primeira foi esse show com o Jorge Maltner, e a segunda eu fui com a minha banda. Foi? É verdade. E você está fazendo falta, daqui a pouco você está aqui de novo com a gente. Pelo amor de Deus, acho que quem está fazendo falta em mim é Inhotim, para rimar. Jat, você já disse que não é um especialista sobre a obra do Oiticica, mas que você é, assim, um amigo dele. Isso talvez traz também a possibilidade de uma leitura, digamos assim, mais íntima, mais afetuosa sobre a vida e também sobre a obra do Hélio, né? Pode dizer que vocês dois sempre desenvolveram os seus trabalhos um compromisso com a liberdade, com a inventividade. Essa liberdade como princípio foi sempre o ponto comum que fez de vocês grandes amigos, não é isso? Conta para a gente como é que vocês se conheceram, quais as afinidades que se fizeram dessa relação, digamos assim, uma porta aberta para a criação de obras de arte por parte do Hélio e de composições também por sua parte, né? O Hélio eu conheci através, primeiro, de Rogério Duarte. Rogério Duarte, baiano, um grande artista gráfico, fez as capas de Tropicália, fez as capas de várias outras capas e tal. Ele aponta, o Rogério Duarte era a ponta de um pensamento aberto, um intelectual barra pesada mesmo. E era amicíssimo de Glauber também, o Rogério Duarte. Aliás, o Rogério Duarte apresentou Glauber ao Hélio de Sica, fez a ponte. E o Rogério Duarte ficava no... Eu o conheci, tinha uma churacaria lá na Visconde de Pirajá, em Ipanema, onde eu morava, que o Rogério ia muito lá, com a Nessy Rocha, namorava a Nessy Rocha, irmã do Raul da Rocha, já falecida. E o Rogério... E eu descia lá com o violão, via as pessoas tocando violão, e a gente ficava numa pequena farra lá. Aí ele se aproximou, o Rogério Duarte se aproximou com um papo de 12 estudos de Vila-Lobos, que ele estudava violão. É fantástico. E o pior, ele tocou o primeiro estudo de Vila-Lobos no bar, assim, no restaurante, na churrascaria. Rapaz, uma seriedade, como se estivesse no municipal. Depois desse encontro, o Rogério, o Caetano gravou o disco Tropicália, o primeiro disco. E eu namorava uma pessoa chamada Giselda, e lá no Lido. E o Caetano apareceu com o disco Tropicália na mão, para a gente ouvir. Aliás, eu me lembro que ele perguntou, e aí, o que você acha? Eu digo, não gostei. Eu estava estudando violão, aí erudito, estava na ProArte estudando violão de chelo, estava estudando com Guerra Peixe, com todos os maestros. Aí eu estava tudo sério, eu achei aquilo esquisitíssimo, apesar do Rogério Duprá, que depois fez a orquestração do maestro, fez a orquestração do Gotham City, que é outra história. Bom, enfim, nessa história toda, o Rogério pensa assim, vamos ouvir esse disco todos juntos, vou convidar as pessoas. Então, fomos para a casa de Hélio Ticicca, onde estava lá um cineasta, literatos, foi o Rogério que queria apresentar a Tropicália para aquela rapaziada carioca que morava no Rio de Janeiro. E justamente na casa do Hélio Ticicca. Aí eu conheci, teve uma empatia, claro, o maluco, o maluco, dá dois malucos juntos, num só. Você se conhecendo, então, naquele momento... Naquele momento. Desculpe a história longa, porque senão... A história é ótima. A história é ótima. A história é ótima. Esse filme aí do Caetano, do Narciso, em férias, ele cita o Rogério Duarte como um cara que disse para ele, olha, quem é preso uma vez, continua sempre na prisão. Sempre na prisão. O Rogério é uma cabeça, rapaz, extraordinária. No fundo, no fundo, o Rogério é a semente da qual nasceram o Caetano, Gil, Glauber Rocha e os vários seguidores que foram na onda dessa história. E mais do que tudo, o Rogério é uma pessoa aberta, sabe? E era zen. Eu ajudei o Rogério. Eles foram lá fazer, em Santa Tereza, o primeiro templo budista e tal e coisa, zen. O Rogério foi lá, estava lá, aficionado. Aí me levaram para lá. Mas tinha que carregar pedra, tinha júlio de morro de Hélio. O Hélio de Zica já saiu, dizendo, ah, é, trabalha o braçal comigo, não. Eu já estou aqui fazendo minhas obras. Não, porque era subir Santa Tereza e tal e tal e coisa. Carregar pedra, armar buraco, era difícil. Aí diziam, Rogério, eu vou, eu posso colaborar, mas eu levo meu violão. Enquanto eles ficavam lá botando pedra sobre pedra, eu ficava tocando violão. Enfim, o Rogério era uma cabeça que carregava todo o conteúdo filosófico e tal, e político. Ele era uma pessoa extremamente política, sabia as coisas. Agora, não era catalogável, assim como o Hélio não é catalogável. Mas foi a partir do Rogério, então, que surgiu esse seu encontro com ela. Sim, a partir do Rogério, então, que surgiu essa amizade. Eu conheci o Hélio, surgiu essa amizade com ela e nos tornamos grandes amigos, amigos de verdade. Tanto que o Hélio me faz no final uma obra chamada Macaleia. Pois é. Em minha homenagem, eu já toquei até dentro da Macaleia. Se a Macaleia estivesse aí em Iotinho, eu estava tocando dentro dela. Com certeza, com certeza. E essa é uma grande homenagem a você. Cadê esta obra? Cadê a Macaleia? Ele dava feminino para todo mundo. Caetanete, Gillette, Macaleia. Aí ele falou, não tem a obra, existe a obra, mas ela não existe. Eu digo, mas como assim? É porque ela ainda não foi feita. Mas olha aqui. Aí, olha. Agora, Jardes, você conta também que o Hélio Tzica te apresentou a Mangueira, que te levou lá para dentro da favela, você teve a chance de conhecer destaque, propositores, artistas, digamos, marginais. O Hélio era samista, não adianta. E ele amava dançar, ele amava fazer essas coisas. Ele amava... Ele era a Mangueira total e absoluta. Apaixonado pelas cores da Mangueira. Ele é apaixonado por cores, como sempre. O rei das cores. Aqueles objetos dele, os primeiros, aquelas placas penduradas, aqueles objetos pendurados, coloridos, os meta-esquemas. Aquilo é uma beleza incrível. E ele foi progredindo nas formas, nos tamanhos e nas cores, nas palhetas. E até chegar o nervinho de Almeida com ele e fazer o Cosmococa. Aí é uma obra aspirável. Com licença, um minutinho. Nessa história com a Mangueira, é claro que esse contato aí, que vem com essa marginalidade, digamos assim, também isso influencia totalmente a sua obra. Mas é claro, inclusive o seguinte, sobe a Mangueira, ele conhece Cartola e conhece a Dona Zica. Subindo mais um pouco, ali está Nelson Cavaquinho. Ali mais um pouco, você já encontra... Aí os bandas começam a aparecer por todos os lados. Você sobe mais um pouco, é o povo na Mangueira, natural no botequim, tomamos uma cachaça, olha naquele botequim, tem uma cachaça genial, dizia o Hélio, tá, vamos lá. E subindo mais um pouco o morro, quase no topo do morro, com uma vista maravilhosa para o Rio de Janeiro, a casa do cara de cavalo. O bandido maior, que era amigo do Hélio. O Hélio era amigo do cara de cavalo. normal, não tinha bandido e mocinho, não tinha bandido e bandido, nem mocinho e mocinho. Amigos, como eu sou seu amigo, era um amigo. Outro, cara, era muito engraçado, porque o papo que corria é inimaginável e é irrepetível, que eu não consigo, sabe? Sim. E o Hélio descia de um momento desse, os amigos dele todos, quando a gente chegava lá no asfalto, ele já queria ir para casa, porque ele tinha tido uma ideia. aí vamos nessa. Agora, no seu caso, no seu diálogo com ele, tem um diálogo também legal entre a sua obra e a obra do Hélio, do progresso da história, de como as coisas foram acontecendo. É porque eu me vi muito no Hélio também. você não adianta, se você é artista e que você gosta dessa coisa, não só de criar, que criar é experimentar, então, de repente, você se relaciona com uma pessoa dessa que lhe mostra o caminho da experimentação. Uma pessoa que sabe, que tem coragem de experimentar, ele alimenta essa via. Então, foi direto, cara. Inclusive, teve uma coisa, uma vez, eu fazia um trabalho com a Lígia Clark, ou melhor, a Lígia Clark fazia um trabalho. A Lígia Clark era o radar do Hélio. Eu fui fazer um trabalho, o Hélio fez uma exposição no Meridiem, o Hotel Meridiem, aqui no Lênin, quando acabou, chamada, como é que se chama, meu Deus? Bom, deixo o nome para lá. E me pediu para fazer a trilha sonora para a exposição dele, Rijam Vieira. Aí eu chamei, é o nome da exposição, eu chamei o Aline, disse, vamos fazer um exposição. O Aline é amicíssimo também, no Hélio. Tinha até uma certa intimidade a mais, que eu não tinha. O Ali Salomão. Hein? O Ali Salomão. O Ali Salomão. E aí, bom, com o Redês chamei o Aline, vamos fazer essa trilha, vamos. Aí fizemos uma trilha de todas as músicas do momento, as músicas antigas que a gente sabia que o Hélio adorava, o Adalvo de Oliveira, Calbi Peixoto, Orlando Silva, Nelson Gonçalves, tinha de tudo ali, e Jimmy Hendrix, e os Beatles, misturou a porra toda e botou numa fita enorme que ia rodando, a fita ia, e a exposição, a trilha da exposição. E, de tarde, eu e o Ali estávamos montando esta coisa para a exposição à noite, quando o Hélio teve um xilique, o hotel luxuoso, a pampa, estava todo mundo no teto. A exposição era dele e da Ligia Papi, também, que tinha uma outra sala. E o Hélio tinha roubado com a turma dele, os marginais, que ele chamava, meus amigos marginais, eles tinham tirado uns pedaços de, como é que se chama, de asfalto da Vida Brasil e espalhou aquela zona lá na exposição. Bom, tudo bem, faz parte, você pisa ali, tinha uma aguinha em volta das pés, aquelas coisas. muito bem. Rapaz, à tarde, a gente arrumou, pintam os turistas que nada sabiam do Hélio Ticic, que nada sabiam de porra nenhuma, e entram aquelas mulheres gostosas, de salto alto, aqueles gringos, aí já começaram a pisar nas pedras, pisar na água, aí o Hélio Ticic teve um xilique, a minha obra, pisando na minha obra, saio daqui. Aí pegou a picareira, que ele ficou lá, e o senhor da liga, aqui você, entram seus gringos, e os amigos marginais esperando ele dar uma ordem, a gente quebra o ral, quebra, isso vai dar uma confusão. Bom, os gringos se assustaram e foram saindo de fininho, e o Hélio começou a se sentir mal, fisicamente. Bom, naquela hora, eu tinha que ir até o meu trabalho com a Lígia Clark, que fica ali na Praia do Júnior, que ela morava na Praia do Júnior, aí, que é um trabalho físico, um trabalho experimental dela, que eu me dispôs a preencher os buracos do corpo, etc. Aí eu cheguei na casa da Lígia, no meu horário, eu disse, Lígia, eu acho melhor a gente ir até lá, eu vou abrir mão do meu horário e vou dar o horário para o Hélio, que eu acho que o Hélio está precisando de você. Ela falou, o que é que houve? O que é que está acontecendo com a Lígia? Nada. Só vamos até lá para você dar uma, dizer o que é que você acha. Aí ela, toda apressada, se pintou toda, porque ela era uma mulher caprichosa, se pintou toda, e disse, vamos, rapaz, não foi ela entrar, entrar no campo visual do Hélio e ela disse assim, Hélio, ele se transmudou. É mesmo. Toda aquela parafenária, aquela ansiedade, aquela loucura, e virou uma pessoa mais normal do mundo e disse assim, admirado, Lígia, acabou. Caramba. Foi uma exposição espetacular, foi tudo certinho, direitinho, agora, ficou essa viagem. Agora, é incrível você contar isso, primeiro porque é sensacional essa conexão, você, Lígia, Clarke, e ela é de círculo, né, porra? Isso aí... Amigo é amigo, amigo é amigo, amigo é amigo para essas coisas, por exemplo. Agora, aproveitando aqui o tema, então, vamos ouvir a pergunta que a Fernanda Lopes, que é a curadora assistente do Museu de Arte Moderna do Rio, aí do nosso irmão, ela mandou para você. Oi, Jardes, minha pergunta é sobre a sua relação com a cidade do Rio de Janeiro. O Hélio Tzica é um artista que todo mundo sabe, circulava muito pela cidade, por diferentes regiões da cidade, e convivia com diferentes grupos que habitam essa cidade, e isso influenciou muito a obra dele, a visão dele de mundo. Então, eu queria te perguntar, você que nasceu na Tijuca, perto do Morro da Formiga, e que também morou e se deslocou por diferentes regiões da cidade, como era a sua relação com a cidade do Rio de Janeiro e como essa relação influenciou seu trabalho, sua produção, e também te perguntar, nos dias de hoje, como está a sua relação com o Rio de Janeiro de 2020. Nascido na Tijuca, realmente, você já falou, meu pai tocava um acordeão razoável, mas minha mãe tinha um, tocava piano intuitivo, mas tinha um sentido harmônico, e tinha uma voz inacreditável. Esta voz tão inacreditável conseguiu que João Gilberto se apaixonasse por essa voz e ficasse todo mundo andando lá para casa para acompanhar a minha mãe, uma coisa que eu achava interessante, mas sentia ciúme. Bom, porra, vai acompanhar a mãe. Brincadeira. Porra, eu ficava honrado. Dona Elígia, então, ficava no céu, mas não demonstrava. Chamava, seu Joãozinho, o Tom não é esse, seu Joãozinho. Ih, vamos nessa. Tratava ele como tratava a mim, com filho. Bom, e também o Hélio, todo mundo, Caetano, Rogério, todo mundo que estava naquela casa virava filho da mãe. Então, nós nos mudamos para Tijuca, para Ipanema, eu tinha cinco anos de idade. E Ipanema era o final, era o Barvincia, terminava ali. Não tinha o Leblon. O Leblon era um areal, enorme, com as casinhas de pescadores. reza a lenda que Leblon, Leblon, é um nome, foi apelido, era um apelido de um francês que ficou morando numa casebre, numa cabana, a gente chamava de Leblon, o Louro. Leblon, Leblon, Lebrão. Vulgo Lebrão, na boca do povo. RL no Brasil é um problema sério. Aí eu foi muito bem. Aí eu nasci, fiquei por ali, garoto, menino, indo à praia, papapá. Quando eu tinha lá pelos oito anos, nove anos de idade, tinha uma vilazinha ao lado da minha casa na qual a gente jogava futebol no corredor com a vizinhança. Eu conheci Chico Araújo, Francisco Araújo, filho de Severino Araújo, da Orquestra Tabajara. Olha! E aí nós começamos a conversar, negócio de música e tal, aí resolvemos fazer um conjunto, eu e ele. Ele na bateria e eu no violão. Só que quando a gente ia ensaiar lá em casa, no apartamento, aquilo tudo, a bateria ocupava o espaço no meu quarto. Então ele, montava a bateria no quarto e eu subia no armário e ficava de cima do armário tocando violão. Era o Du. Tudo isso para contar, que você me perguntou, que eu ficava na janela há muito tempo, anos a fim, ouvindo um instrumento que eu não sabia que vinha de onde, um belinho, um som maravilhoso. Aí eu, pô, e nunca descobri no edifício ao lado vi esse som. Um dia, Chiquinho Araújo me leva da casa dele, quem estava sentado na poltrona exercitando-se ao clarinete, o próprio, Severino Araújo. Opa! Ah, é esse som? A flauta mágica? É essa, então? Aí ele viu o meu interesse, aquela coisa toda, e aí a gente contou que tinha o Du, de sacanagem, aí ele falou, vem para a enambucana, ah, meu filho, você gosta de música, é? Eu digo, eu gosto. Ah, então você vai saber o que é a tabajara? Aí pegou um disco do, 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 ai meu Deus, do, do, eu vou me lembrar daqui a pouco, e botou um disco orquestral americano com uma orquestra tocando o Diabo, uma coisa chamada City of Glass, Cidade de Vidro, que era uma cacofonia do cacete, ao mesmo tempo que as outras faixas tinham uma coisa formal de orquestra, de banda mesmo. Rapaz, eu fiquei fascinado com aquilo, eu digo, cara, o que quer dizer que a gente pode fazer tudo isso na música, quer dizer, construir e desconstruir, eu não falei para ele, mas eu pensei que comigo eu também quero. Boa. E o Chiquinho Araújo era copista, copista é aquele que copia as notas das orquestrações, né? Sim. das grades da orquestração do orquestrador tal. O Chiquinho era copista da Otabajara, a gente ganhava cada compasso escrito eram dez centavos, digamos assim. E ele estava, mas ele estava soberbado de trabalho, o Severino escrevia para a cacete, não parava nunca, que o Severino também eram românticos de Cuba. Então, eles tinham que escrever, fora as orquestrações, para os cantores, não sei o que lá. Bom, aí o Chiquinho me pediu para ajudar, eu digo tudo, pô, que um prazer, zero, dez por cento, vai ser maravilhoso para quem não tem um puto. Aí eu comecei a fazer cópias também. Fazia as cópias, ia à Rádio Nacional e à Rádio Mairim que veiga, onde a orquestra Tamajara tocava o Severino e distribuía as partes para os músicos, todos ali. E aí sentava para ouvir o ensaio. E ficava... Aquilo ali parecia que era eu que tinha feito aquilo tudo. Eu tinha escrito tudo aquilo e toda aquela orquestra era minha e o Severino também era meu, na minha fantasia. Eu digo, pô, eu também quero. E aí, um tempo depois, eu pedia o Edino Krieger, grande maestro Edino Krieger, compositor, esse Catarinet, eu pedia, ele era o diretor da Orquestra Sinfônica Brasileira nessa época. Então eu pedia para ele parecer copista da Orquestra Sinfônica Brasileira para aprender finalmente. Metais era com a Tamajara em percussão e ritmo. agora, Cordas, aquilo tudo, Fagote, Jolotiello, Fasso, aquilo tudo eu queria saber. E copiei Mozart, copiei Bach, copiei Beethoven, Anderson, copiei a Vival, já é a puta que eu pariu e não aprendi porra nenhuma só a ser um bom músico. Porra, mas é incrível. e essa formação é sensacional, né? Mas então, vindo por aí, aí você encontra cada figura, de repente, você começa a cumprir o violão de um bêbado. Um dia, em Padre, eu passou um bêbado querendo vender um violão velho e cair nos pedaços porque ele precisava beber mais. E aí, eu te entendi, vai beber, vai vender o violão, ele queria me vender, ele me perguntou, tá legal. eu sou de mãe, tem um cara ali embaixo vendendo um violão baratinho e eu queria um violão. Meu primeiro violão, ela disse, mas meu filho, não é um violão. Mãe, custa baratinho. Eu comprei o violão do rapaz, ele foi encher o escorno e eu fui estudar música. Ah, sensacional. Sensacional. E essa presença do Rio, a pergunta que ela te faz também fala um pouco como é que você vê o Rio hoje, ano 2020, com essa relação lá de trás. Uma merda na realidade. O Rio de Janeiro está jogado as traças. O Rio, desde que parou de ser capital da república, aliás, eu acho Brasília um erro político monumental para o Brasil e para o Rio de Janeiro. Isolar o poder político das massas é sacanagem porque para ir até lá só os malucos mesmo que vão lá bater cabeça, bobarem. Agora, o Rio de Janeiro foi se esvaziando politicamente e intelectualmente porque tivemos grandes intelectais no Rio de Janeiro dessa década de 50, 60, fora o resto que veio lá para trás. Lima Barreto e Diabo a quatro. Machado de Assis. Pô, cara, que escolha uma ação é essa? Verdade. Agora, Macalé, usando as suas próprias palavras... Desculpe, Graça, desculpe, mas isso não quer dizer que não tenho pessoas formidáveis fazendo coisas no Rio de Janeiro. eu tenho visto off, Rio off, tem muita coisa boa, muita gente, muitos talentos. Pô, onde é que você tinha ouvido falar em Zeca Pagodinho? Já não era tão novo, mas antes, onde é que você tinha ouvido falar em Zeca Pagodinho tirando o cheireiro? Ninguém. Verdade, verdade. E produto do Rio de Janeiro, da relação do Rio, da sua periferia. Os cariocas da gema. É. Agora, Macalé, usando as suas próprias palavras, o trabalho do Hélio foi revolucionário dentro do tempo e espaço que ele viveu e segue gerando grande espanto. De que forma que você vê esse espanto acontecendo nos dias de hoje, após mais de 20 anos da morte do Hélio de Sica? Olha, eu vejo o Hélio de Sica, eu vou fazer uma comparação meio louca, mas não é louca, não. Hélio de Sica é o Noel Rota das Artes Plásticas. Ele voltou, sabe, ele fez uma obra e olha que o Hélio viveu um pouco mais e também viveu um pouco menos do que ele devia e que a gente gostaria. mas no tempo e espaço que o Hélio criou, aquilo tudo ali tem uma... Quando eu digo Noel Rosa, que Noel Rosa criou, morreu com 24 anos, sei lá, 23, 24 e começou a 17. Cara, toda a densidade, o conteúdo, é tudo o Hélio de Sica também. E é tudo o Rio de Janeiro, porque o Hélio sempre foi um carioca radical. muito radical. O Rio de Janeiro dele, tanto que ele fez o... Reagera, Reagera, o negócio desse assim. E ele, ligado ao samba, ligado à música popular, Nelson Cavaquinha, a grande paixão dele. Também, Geraldo Pereira, ele ligava... Sabe? E ao mesmo tempo o cara está com Stockhausen, está com Keij, sabe? Está com Nevinha de Almeida. está fazendo... É uma maluquice. E o cara está olhando o pop e daqui ele saiu direto, o Hélio, para o pop americano. Sem fazer o pop, foi para influenciar o pop. Ele também, ele dizia, que é uma espécie de João Gilberto. É. Sabe? Que influencia o mundo inteiro pela sua própria energia, seu próprio conteúdo pessoal. que, de repente, influencia em um mundo sozinho. É. Claro, ele é composto de um avô anarquista e um pai que estudava a genitália das borboletas. Assim também até eu, pô. O pai dele estudava as borboletas, que coisa incrível. A genitália das borboletas. Não era qualquer um. Não era qualquer borboleta. Não era qualquer borboleta. Mas, Macalé, como grande amigo admirador do seu trabalho, o Hélio de Sica também te homenageou em uma obra dos anos 70, como você já tinha falado, a Macaléia. Sensacional. A Macaléia faz parte da série Penetráveis. Os Penetráveis são espaços dispostos em formato de labirintos coloridos nos quais as pessoas podem entrar, sentir o que vier dali. Uma vez até, Macaléia, você contou que o pequeno jardim que rodeia a obra deve ser uma referência à forma como você era chamado na infância. Jardinzinho. Eu inventei para justificar o jardinzinho que ele botou em volta da obra. Conta para a gente um pouco dessa história do jardinzinho e da forma que você recebeu esse presente que você acabou de mostrar para a gente. Quando eu era criança, ninguém me chamava de jardinzinho, jardizinho, jardizinho. Minha mãe me chamava jardizinho, vem cá, jardizinho, minha avó, jardizinho. Aí algum gaiato descobriu que jardizinho podia ser chamado de jardinzinho. Aí eu falei, pô, fudendo, vamos nessa, desde criança. Aí entra o Hélio, me dedica uma obra e bota um jardinzinho em volta. eu fico, puta que pariu, o destino é cruel. Boa, mas é sensacional, complementa a homenagem. É incrível, é uma maluquice. Jardes, muito obrigado, é sempre um prazer enorme ter você aqui com a gente. Você é um cara que, como a gente começou falando, você transita em gerações, em estilos. A gente vê você indo de Moreira da Silva a uma garotada jovem tocando com você, te admirando, né? E é muito legal isso. Eu quero agradecer esse convite, primeiro. Segundo, eu sou, eu sou, como é que se chama? Bom, serei um malferes nesse seu exército mineiro. e vamos nessa que a gente tem muita coisa para fazer, muita coisa para trabalhar. Olha, esse vírus é para todos, é como o sol. Esse vírus nasceu para todos, então todos se tomem cuidado para não se queimar. Ok? Obrigado. Estaremos aí daqui a pouco. Bom, um prazer enorme ter você aqui com a gente. Te aguardamos no Eltim. sua turma aí maravilhosa, seu trabalho. Valeu, querido. Agradecer essa rapaziada aí, essa rapaziada que está aqui. Muito obrigado, Bacalé, e vamos nos ver aqui no Eltim juntos, todos nós. Vamos nessa, vamos nessa. Obrigado, queridos. Eltim